Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização da Nintendo A6.2.0 Até o momento não existe nenhum desbloqueio que rode nesse firmware Eles mudaram a sua criptografia, então todos os desbloqueios vão ter que ser refeitos Isso não quer dizer que você não vai mais conseguir ter um videogame desbloqueável, tá? Lógico, existem modelos que não permitem o desbloqueio, tem vídeo no canal falando sobre isso Mas para os modelos que permitem, agora é uma questão de dias Até que os desenvolvedores dos desbloqueios, os responsáveis Consigam quebrar essa nova criptação, essas keys novas da Nintendo Então para você que está comprando um videogame agora Não atualize para a 6.2, que por enquanto não existe desbloqueio viável Mas garanto para vocês que não vai demorar muito para que seja quebrado Agora para quem tem um videogame que acabou de comprar Ele vem original na caixinha lá, acho que é 4.1 geralmente Se você atualizar não vai dar para desbloquear tão cedo, tá? Você vai ter que aguardar um pouquinho Mas existem sim formas de você conseguir fazer o desbloqueio Só que não são coisas fáceis, tá? Você vai depender da ajuda de alguém que tem um conhecimento mais avançado Eu estou conseguindo fazer os bloqueios de videogames Que tenham qualquer versão da Nintendo, tá? Que ainda não foram desbloqueados Desde que a versão mais alta seja 6.1.0 Então se você está com o seu videogame lacradinho na caixa Fique tranquilo, vai ser possível desbloquear Só que não é para qualquer um Eu não vou nem postar vídeo no canal Porque isso aqui é muito sofisticado E eu sei que vai ser uma questão de dias Até que saia versões de software, né? Ou seja, dos desbloqueios já compatíveis com a 6.2 Daí eu trago o canal naquele esquema de tutorial Naquele jeito fácil, né? Como nós andamos fazendo até hoje, tá? Então, repetindo Dá para desbloquear um videogame que não esteja na 6.2, tá? Só que você vai ter que recorrer à ajuda de alguém Que entenda, né? Para como você faça isso Quem quiser contratar meus serviços, né? Tem ali no meu... Na descrição do vídeo o meu e-mail É só mandar, né? Um e-mail para mim, né? Vocês sabem que eu cobro 50 reais Que é um valor não só pelo desbloqueio Mas por todo o suporte que eu vou dar, tá? Mas você pode também, lógico, fazer de forma gratuita Só que você vai ter que pedir ajuda para algum amigo mais experiente Vamos falar de outra coisa O maior erro que você pode cometer Não faça isso, por favor É você atualizar para a 6.2, né? Aquela velha desculpa, né? Que foi teu filho, né? Que foi o sobrinho Daí você pega Tem a cópia da Nand Na 6.1 Que você já fez há alguns dias Daí você vai lá Atualiza sem querer para a 6.2 E daí você tem a brilhante ideia De fazer o restore Da sua Nand Do seu backup Só que veja Na 6.2 Você tem oito E-fuses queimados E na 6.1 Ou versões anteriores Você tem menos E-fuses Na 6.1 você tem sete A hora que você faz o restore da Nand O que acontece? Da tela azul E com isso Não vou dizer que você perdeu o console Mas não é fácil de resolver Aparece-me, né? Eu vi alguns boatos Que tem como trocar o firmware da Nintendo Só que dá isso numa eletrônica Eles vão por uma Vai abrir o teu console Vai por uma peça Eu não sei aonde faz, tá? Eu vi por cima Que tem lugares Cobrando aí uns 400 reais Para fazer isso Só que não achei Nenhum telefone Ninguém que realmente faça, tá? Então, digamos assim Está mais na parte aí do boato Então se você Infelizmente Infelizmente, né? Tivesse o console bricado Tela azul Guarde ele Que pode ser que mais para frente Surjam soluções Só que já aviso Que vão ser meio caras Deixa eu falar mais uma coisa O meu amigo O Gustavo Ele Aquele mesmo, né? Que disponibilizou o N2 Elite Para o canal Que faz cópia de Amiibo Que disponibilizou alguns digs, né? Ele é vendedor do mercado livre Já há bastante tempo Ele vende AX Pro AXOS Ele viajou para os Estados Unidos Para trazer uma surpresa Que ele vai enviar aqui para o canal Não vou dar spoiler E nessa viagem Como nós somos bem amigos, né? Ele é o meu amigo pessoal Ele viu cartões micro SD Da SanDisk Ultra De 256 GB Por um preço muito bom Com comparação ao Brasil E até mesmo ao que você paga na China Né? No AliExpress, por exemplo E ele perguntou para mim Puxa, será que eu trago, cara? E eu falei para ele Cara, traz Se você tiver dinheiro Traz 10 aí Que se não vender fácil Eu te ajudo a vender E ele trouxe 10 Acho que ele tem uns 5 ainda Para vender Faz alguns dias que ele trouxe Então eu vou deixar na descrição do vídeo Um link do Mercado Livre Para você comprar diretamente Né? Pelo Mercado Livre Se você for de São Paulo Me manda um e-mail Que eu te mando o contato dele E você pode pegar direto Na casa dele Por um valor um pouquinho Mais em conta, tá? Então vou deixar na descrição do vídeo O anúncio, né? Dos cartões Do Gustavo Ele já abriu um comigo Na em videoconferência, né? Que eu moro em Curitiba Ele mora em São Paulo E nós fizemos os testes juntos Cartão original Já vendeu para alguns amigos Né? Todo mundo está gostando Agora ainda mais com a Imunandi Né? Para quem tem a XOS Se bem que jogo A gente sempre está tendo E nunca tem limite, né? Mas para quem está tendo Imunandi É muito legal você aumentar A limitação do seu cartão E com isso você vai ter a Imunandi Não vai pesar Porque você já está tendo Um espaço extra E vai poder pôr mais algum jogo junto, né? Então está aí na descrição do vídeo Um valor muito bom Vamos falar agora por último Sobre a Imunandi A Imunandi Se você tem um console Por exemplo Na 5.1 E você quer atualizar ele Para 6.1 É offline Lógico Ela funciona perfeitamente bem Eu vi muitos relatos De pessoas que estavam Tendo tela preta Você vai lá Faz a Imunandi E ela não funciona Fica preta Daí você explui Cria de novo E não funciona Você não está tendo Nenhum problema com o videogame Mas a Imunandi não funciona Então quero agradecer muito Ao Rodrigo Rostello Que me passou uma solução E ao Jonathan Samada Que foi um dos que testaram Essa solução Eu não tenho Digamos assim Eu não tive tempo ainda De poder testar na prática Então se você está criando Imunandi E está dando tela preta O que você vai fazer? Dar um restore de fábrica No seu console Que eu não vou dizer Que eu garanto Que vai funcionar Mas eu acredito Que vai resolver 99% dos casos Que não estão funcionando Então a Imunandi não funcionando Não é culpa de ser beta Do SXOS É o seu console Que está com muitos logs De erro O console do Jonathan Samada Estava com Se eu não me engano 400 MB de log de erro Quando ele fez o restore E criou a Imunandi Funcionou de primeira Tá? Então muito obrigado E meus amigos Por testarem Rodrigo Rostello Por fornecer uma solução Então eu não fiz isso Eu simplesmente fui lá Criei a Imunandi Tendo certeza que eu tinha espaço E ela funcionou perfeitamente Mas para quem teve tela preta Experimente restaurar de fábrica Lógico Você pode fazer a cópia Dos seus saves Pelo Checkpoint Você vai ter que ter os jogos NSP no computador Porque você vai perder Todos os jogos Depois você faz Você dá um restore Faz a Imunandi Depois você instala Todos os jogos Faz o backup Ou seja O restore Dos seus saves E ela volta a funcionar Do jeitinho que estava antes Tá? Não se esqueça Vai criar a Imunandi Antes disso Você tem que ter pelo menos Uma cópia da Nandi Tá? Para você não ter nenhum problema De dar alguma coisa No seu console Eu acho muito difícil A Imunandi Bricar o seu console Porque ela é uma cópia Ela não está escrevendo No seu console Ela está só copiando O que tem para o cartão Mas mesmo assim Acho que não A cópia da Nandi É obrigatória Está em todo o console Nem que você faça depois Nem que você não restaure De fábrica para fazer Nem que você faça Com o Auto SM Que não é indicado Mas é melhor você ter Uma cópia da Nandi Com o Auto SM Instalado Do que você não ter Tá? Depois se você puder Você faz uma cópia nova Eu acredito que para quem Tem uma cópia da Nandi Quando você tira o Auto SM É só fazer cópia do boot Zero e um Tá? Mas como eu não tenho certeza Se você puder Faça a cópia inteira Ou então faça o backup Apenas do boot zero e um Mas mantenha o boot zero e um Com o Auto SM Aquele primeiro Que você fez E o novo Daí você não vai ter problema nenhum Tá Então espero que vocês Tenham gostado Ah não peraí A última coisa Quase que eu ia esquecendo Para finalizar o vídeo A Emunand Quando você está Numa versão do console Na Nintendo Na original E você faz Emunand E atualiza para uma versão Mais nova Lógico A 6.2 não funciona Tá? Não adianta Ela funciona perfeitamente bem Mas eu não sei por que Deve ter alguma coisa a ver Com o E-Fuses Quando você está Por exemplo Eu estou com o console Na 6.1 Eu faço a Emunand Daí sem querer Já entenderam Você vai lá e atualiza Para a 6.2 A sua Nandi O seu console De forma online Que vai queimar e fuse Quando você vai rodar os jogos Na Emunand A Emunand está na 6.1 E o console Na 6.2 A Emunand funciona O jogo funciona Só que quando você entra No sleep O videogame desliga Então dá para jogar Mas vai ficar bem chato Sem poder usar o sleep No console Então não é muito recomendado Tá? Então repetindo Se você atualizou o console Para 6.2 Aguarde Que vai ser criada Um novo Ou novos Desbloqueios Que sejam compatíveis Com ela Só vai demorar um pouco Então o ideal É não atualizar E se você tem Um videogame novo Que ainda não está Na 6.2 Põe em modo de avião Não mexa na internet Nele de jeito nenhum Porque o desbloqueio É possível Só depende de você Achar um amigo Né? Ou pagar para alguém Fazer o desbloqueio Para você Que seja capacitado Não é tão simples Mas é possível Tá? Já cheguei a realizar Esse desbloqueio E garanto para vocês Que dá certo Só que você tem Que ter um conhecimento Mais avançado Tá? Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Né? A ideia era fazer Um vídeo rápido Mas vocês já viram Que eu falo bastante Eu sinto muito Para quem acha Que os vídeos Ficam muito longos Porque se eu fizer Um vídeo curto E você quiser saber mais Não tem como Já se você Assistir um pouco E achar que está longo Você pode parar de ver Pode acelerar Ou pode até achar Um outro canal Que fale mais sucintamente Mas infelizmente É o meu jeito de falar Eu espero Que agrade a maioria Eu sempre imagino A pessoa que está vendo Um vídeo pela primeira vez Vocês têm que ter ideia Assim que Os meus vídeos No começo Eram mais rápidos Porque o meu conhecimento Era mais Digamos assim Era menor Agora o meu conhecimento Está ficando cada vez maior E os meus vídeos Vão ficando mais longos Tá? Eu não planejo Quanto tempo eu vou falar Eu ligo a câmera E começo a falar O que eu acho Que eu tenho que falar E às vezes eu ainda esqueço Alguma coisa Mas eu garanto para vocês Que pelo menos Quem tiver paciência Para assistir o vídeo inteiro Sempre vai ter um bom conteúdo Que eu pesquiso muito Eu trago com muita seriedade E eu sempre imagino Você que já tem prática E você que está entrando agora Qual que é o problema De eu começar a fazer Vídeos muito curtos? O meu conhecimento É muito alto E eu vou começar A falar num linguajar Muito alto E quase ninguém Vai entender nada Eu acho que o objetivo Do canal Perdeu em grande parte Para quem já tem Um conhecimento muito bom Vai adorar Porque vai ficar mais rápido Mais sucinto Mas para quem Começar a assistir o canal Ou ainda não tiver O videogame desbloqueado Não vai entender nada Do que eu vou falar Além do que Se for para de repente Eu começar a nem falar Quase mais nada Eu paro com o canal Porque tem canais em inglês Tem canais espanhóis Que tem vídeos longos E tem canais Que tem vídeos curtos Então a pessoa vai lá E assiste lá E tenta entender Do melhor jeito E pronto Acho que o objetivo Do canal É trazer no nosso idioma Português Aqui do Brasil Todas as informações Que eu vou assim Aprendendo Recolhendo E testando Ao longo desse tempo Então vamos lá Um abraço a todos E até o próximo do vídeo Tá? E cuidado Ah uma última coisa Eu não vi isso ainda Na Nintendo Switch Tá? Na Nintendo Mas no Play 3 Quando eu tinha ele desbloqueado Hoje em dia eu não tenho mais Era muito comum Sair um jogo Que você pegava o jogo Geralmente em mídia física até E a hora que você instalava o jogo Ele atualizava seu console E ferrava seu desbloqueio Daí você ficava lá um mês Um mês e meio Esperando sair uma versão nova Que fosse compatível Com a versão que você estava Então muito cuidado Procure não entrar na internet Para atualizar jogos E cuidado com O que você pega Não estou dizendo Que vá ter isso Mas cuidado Para você não instalar Uma atualização E de repente Ela atualizar o seu console E você ter que ficar aí Uma, duas semanas Sem poder jogar Até que o desbloqueio Seja compatível De novo com essa versão Então isso aqui não é Não estou dizendo Que vai acontecer É só um alerta É melhor a gente Sempre ter um pé atrás Do que a gente Fazer as coisas Apressadamente E depois sair Meio caro o negócio Então um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau